Polícia Federal pede quebra de sigilo fiscal e bancário do ex-presidente Jair Bolsonaro. A Polícia Federal fez buscas na sexta-feira contra suspeitos de vender ilegalmente joias e presentes recebidos por Bolsonaro no exercício da presidência. No centro das investigações, Eduardo, um nome que nós conhecemos há pouco tempo, mas que está ali nas páginas, nunca sei se é na página de política ou de polícia, é o Mauro Cid, um tenente-coronel ex-ajudante de obras de Bolsonaro. O valor das transações pode superar aí um milhão de reais. Olha, a denúncia é impartindo a Polícia Federal, né, gente? Não é conversa fiada nem de política. Já é assustadora. Agora, se se confirmar esta rede obscura para vender as ordens, aí eu jogo a toalha. Aí, só lembrando da minha mãe, o mundo já acabou. Ô Rita Mundim, toda uma investigação em torno desse ajudante de ordens, envolvendo também o advogado, Federico Alcef, o pai do Mauro Cid, enfim, toda uma mateia ali que a Polícia Federal começou a desarticular. É, Júnior, isso é lamentável, né, mas isso também cria, né, um ambiente em plena CPI, né, CPI do 8 de janeiro, CPMI, né? Então, a gente tem que botar sempre filtro nas coisas. Nós estamos falando aí de algo em torno de um milhão. Eu me lembro que quando o atual presidente Lula deixou o Palácio, né, ele levou caminhões. Dizem que ele levou até o crucifixo do Palácio. Só que as coisas não tomaram essa repercussão. Tudo está errado. E se isso for verdade, tem que ser apurado, o presidente Bolsonaro tem que ser punido, porque os presentes são para a República, né? Então, não para o presidente. Mas a gente tem que olhar e colocar filtro, porque cria-se muita coisa, muita cortina de fumaça, dependendo dos interesses políticos envolvidos dentro de um contexto. E eu quero lembrar aqui de novo, a história do Barroso, que já virou presidente do STF, ela foi, ela sumiu. Quer dizer, um membro do Supremo fala que derrotou o bolsonarismo e acabou, ninguém mais falou nisso e página virada. E essa história das joias, lá, 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 todo dia ela tem um elemento novo. E aí, Malca Marques, essa investigação... Desculpa, Rita, te interrompi. Não, nós estamos falando de um milhão, né? Vamos pensar na Lava Jato, em outras coisas, enfim, é isso. Ô, Malca Marques, vamos falar dessas joias aí, que é o centro dessa discussão, como é que você viu essa história toda? Esse Mauro Cid é cada dia mais enrolado. Sem dúvida, criar cortina de fumaça é exatamente o que foi feito agora aqui no Comércio de Redação. É levar falar de Lula em vez de falar de Bolsonaro neste momento. É desconsiderar que os presentes de Lula não tinham valor objetivo e que esses estão na casa de milhão. Isso é criar cortina de fumaça. Outro ponto importante é dizer sobre se é um milhão, se é quinhentos mil, se é um bilhão. A um governante não cabe o valor da corrupção. Nós não podemos tolerar a corrupção em nenhum nível. A um governante em exercício não pode se apropriar de bens da República, comercializados no exterior, depois ver que fez errado e ir lá e tentar mudar as provas, recomprar o bem para entregar à justiça brasileira. Não é papel de um governante fazer isso de forma alguma. Se qualquer governante que cometer crime tem que ser investigado, tem que ser punido. Seja do PT, do PL, seja atual presidente, já ex-presidente. Não podemos tolerar a corrupção. Também acho, Malco. E a Lava Jato não foi cortina de fumaça e o atual presidente foi condenado, sim. Não só em primeira, mas em segunda instância. E por uma questão de CEP, ele foi descondenado. A corrupção é intolerável. E aí, Marcelo da Fonseca, dez segundinhos para a gente fechar? Júnior, de todas as denúncias já envolvendo o ex-presidente Bolsonaro, essa parece ser a mais grave e a que tem mais provas. As conversas do Mauro Cid, que a Polícia Federal divulgou, são muito graves. Mostram que realmente parece que houve um uso, uma confusão do que é público e do que é privado. Então, que a Polícia Federal continue essa investigação e o ex-presidente Bolsonaro precisa explicar. Até porque tem até mesmo o uso de aviões da FAB para transportar, né, supostamente, essas joias e essas riquezas, esses presentes para outros lugares. É muito grave. Passou da hora do ex-presidente se pronunciar e explicar em detalhes o que são essas denúncias da PF. Turma, é um silêncio meio constrangedor, né? Já são dois dias, né? E a lama que, se isso tudo for comprovado, né, gente, a lama que o exército se colocou, meu Deus do céu, meu Deus do céu.